Outra questão importante, comandante, dessa parceria com a Polícia Militar e Sociedades é a Transitolândia. Então vamos explicar rapidamente o que é a Transitolândia, comandante. Olha, Otávio, a Transitolândia é um projeto já muito antigo da Polícia Militar, para aqueles que não conhecem aqui no Sul de Minas, né, eu acho que é a primeira instalada aqui no Sul de Minas. A Transitolândia é uma mini cidade, é uma estrutura de cidade reduzida, aqui instalada, sediada no 56º Batalhão da Polícia Militar. Ela visa atender o público de 4 a 12 anos, atender crianças das escolas da rede de ensino pública municipal, estadual e privada, tanto de Itajubá quanto do entorno, e com uma metodologia focada em conscientizar a criança sobre segurança no trânsito. Essa metodologia, as crianças, elas recebem uma aula sobre o funcionamento da faixa de pedestre, como atravessar uma rua com segurança, depois elas percorrem o trecho, o ambiente simulado, e são apresentadas as placas de sinalização, semáforos, e num último momento, elas fazem o papel de condutores, com a disponibilização de bicicletas, moto elétricas e alguns outros veículos que a gente tem lá. Então, essa criança, ela vai fazer o papel de condutor na via e ser orientada pelas outras crianças, pelo policial militar, sobre a correta condução de veículos. A gente objetiva com isso que a criança passe a atuar de forma segura, né, no trânsito, e também a fiscalizar os seus pais, cobrando aí do pai a utilização correta do cinto de segurança, o respeito à sinalização vertical horizontal, o sinal de pare, ao semáforo. Quer dizer, a criança vai chamar a atenção do pai se ele avançar, por exemplo, o sinal amarelo. É isso aí, vai falar pro pai, fala pro pai, tá errado. Põe o cinto, tá errado. É isso aí. Agora o filho pode multar o pai também? Então, tem essa previsão lá, a criança, ela recebe um talão de multa, um talonário, onde ele fiscaliza as infrações cometidas pelo pai. Olha, pai, você deixou de colocar o seu cinto de segurança, avançou o sinal vermelho, toma aqui uma multa, a multa é um lanche, um picolé. Você tava tomando cerveja com o titio, agora tá dirigindo. Não pode, opa, vamos multar. Tá devendo um picolé. É isso aí, boa, boa, excelente iniciativa. Essa transitolante, ela está fixada em algum lugar? Ela é uma estrutura fixa com uma estrutura de alvenaria, com casas, com postos de combustíveis. É um semáforo realmente instalado, só que em proporção menor, mas com instalação elétrica perfeitamente funcionando. Dentro do 56º Batalhão, e nós estamos abrindo a agenda para as escolas a partir da próxima semana. Ou seja, não é um parque de diversões onde eu vou, por exemplo, eu pego meu filho e levo lá pra ele andar na transitolante. Não é assim? Não, esse agendamento é feito com as escolas da rede pública municipal e estadual e da rede privada. Então tá aí, qual é o contato então para o agendamento, comandante? Os contatos já estão sendo feitos diretamente com a diretoria das escolas. Ou seja, o 56º é que está fazendo, tomando a frente do... Isso, amanhã teremos uma reunião com os diretores e o comando da unidade vai disponibilizar e exibir a metodologia de utilização do recurso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho